Fofão, primeiro lugar, cara, te agradecer pela oportunidade pra gente estar batendo esse papo aí eu sou fã do seu trabalho, já acompanho desde a época do Cifra Clube lá, muito tempo atrás assisti as aulas lá aprendi com vocês lá e, né, já tenho bastante tempo seguindo, admirando seu trabalho e a gente já começou a resenhar esse papo há um tempo atrás, né devido às agendas da gente aí às vezes ter, né as divergências aí, agora tá dando certo a gente fazer, então brigadão aí de você estar batendo esse papo com a gente aí Valeu você, mano que isso, obrigado pela paciência e pela moral de chamar pra trocar ideia com você, é importante demais é você tá desenvolvendo a parada legal com a galera e puxando uns papos massos, assim, é raro encontrar quem tá focado em desenvolver esse tipo de diálogo mesmo com as pessoas, pra fazer algo bom por ser bom, né é e aí, pô, quem te fazer parte isso é muito bom, brigadão de verdade eu acho legal, cara assim, igual eu costumo dizer acho que eu até gravei um áudio falando isso aí quando eu comecei, né imagino que talvez você também não tinha muito esse lance, cara as informações que a gente tinha pelo menos assim eu comecei a tocar no início dos anos 90 era revista Guitar Play que chegava a quantidade mínima na banca que dava até briga pra pegar eram essas revistas que a gente tinha de informação pra saber alguma coisa pra saber alguma coisa do músico alguma coisa show em VHS era pouquíssimos depois CD então assim, não tinha, cara igual esse lance hoje de você chegar com o cara bater papo e o cara contar o que que usou o que que aprendeu como é que estudou tudo hoje tá, né bem facilitado não tinha isso não pode ser demais, é eu lembro quando arrumei a primeira guitarra assim, ela veio com uma fita a guitarra veio com uma fita o cara ensinando umas coisas tinha que mandar aquela fita lá no videocassete e ficar vendo o cara falar de umas coisas de ó, guitarra, amplificador e tal já tinha um cara pra ensinar, né que ajudou, assim já tinham gravado algumas coisas e existia conteúdo, assim, mas isso aí já era mais o final dessa década, né e é hoje em dia a gente acha um tanto de coisa, né a gente acha a gente falando a gente vê às vezes a mesma pessoa que é referência pra gente a gente vê em várias situações dando várias entrevistas ensinando a própria música tocando em várias situações diferentes então acaba que a gente vivencia um pouco mais o contexto, né é bom é muito bom pra galera, assim ainda mais quem é mais jovem você fica imerso naquilo aprende pra caramba, né Pô, Fals, você tem quantos anos? Cara, tem 33 33, acabei de fazer 33 10 anos mais novo que eu 43 eu te pergunto porque é o seguinte, né dá pra ver que você é mais novo e tal talvez você pegou uma geração um pouquinho depois da minha é igual eu falo por exemplo Roupa Nova que foi uma banda assim que é, né super respeitada super requisitada quando começou a sair DVDs de shows essas coisas tinha shows em VHS o Roupa Nova demorou muito pra lançar material de show de DVD essas coisas quando todo mundo tinha gravado o Roupa Nova foi fazer por último e tal e eu cheguei a entrevistar o Kiko, né toda vida eu fui muito fã do Roupa Nova acho assim pra gente que toca toca em baile violão, harmonia assim o Roupa Nova sempre foi uma banda referência, né pra você aprofundar um pouco mais em harmonia essas coisas assim então sempre fui muito fã do Kiko e depois que eu consegui fazer entrevista com ele tive no show do Roupa Nova e tudo hoje a gente tem um certo contato você vê o quanto que é bacana, cara a gente aproximar assim dos ídolos da gente das pessoas que foram referência e poder bater um papo assim como se tiver pessoalmente e perguntar é igual eu falo acho bacana porque esse lance da gente, cara a gente pergunta coisa da vida cotidiana do músico mesmo né o que o cara gravou como é que foi como é que é tocar com o artista como é que é acompanhar como é que é os perrengues e a vida do músico mesmo, né é total, né quando a gente vai conversando com essas pessoas eu acho que assim, uma das coisas que eu mais percebi pra mim na minha ignorância mesmo eu fui percebendo é que são pessoas normais muitas vezes e que se comportam como pessoas normais sabe muitas pessoas até galera de fora assim que eu conversei e os caras eles estão lá eles estão fazendo o trabalho deles estão desembolando nas coisas é claro que tem uma tem muita muita coisa você pega muita maldade no bom sentido da palavra né com os caras de entender como que eles conseguem lidar com as situações de conduta mesmo de nível de profissionalismo e tal mas no geral são pessoas normais com problemas normais mesma coisa a gente assim glamouriza um pouco a coisa porque o cara tá tocando às vezes de um lado de um artista que a gente é fã em eventos maiores às vezes tá aparecendo televisão aquela coisa tem esse certo destaque a gente fica meio assim mas quando você vai ver a jogada é a mesma a mesma realidade cria uma distância né e a gente a gente projeta uma coisa na pessoa assim geralmente essa distância é a gente projetar uma coisa e com muita gente galera mais nova que me conhece e tal é as pessoas às vezes falavam comigo tem gente que acha que eu não tinha um menino que ficou surpreso que eu tava no ônibus com ele ele não aceitava a ideia de eu estar no ônibus sabe pra ele tinha que ser um carro chique entendeu aí ele era bem novinho e ele falou assim mas o que você tá fazendo aqui eu falei eu tô no ônibus pra ir ver o show tava indo ver um show de Amanda do Costa na praça praça do Papa aqui e o menino também tava indo ele ainda tava descobrindo as coisas bem novas com o irmão mais velho e ele não aceitava não aceitava de forma alguma ele mas você tá no ônibus eu falei tô tô aqui com você ele mas e seu carro aí eu comecei a entender eu falei você acha que eu tenho que ter carro ele falou eu acho eu falei eu tenho carro aí ele ficou super satisfeito aí eu nem falei com ele se é um carro normal mas ele ficou super orgulhoso ele falou assim ah é um carro é ver ali acho que o artista aquela glamourização de ver você lá no Cifra Clube lá às vezes com algum vídeo no YouTube tem aquela imagem de artista como se fosse da televisão né famosaço é como se fosse uma coisa assim ô Fofão então vamos lá cara começa contando pra gente um pouco do seu início musical aí como é que você começou a aprender a tocar como é que o violão pintou a guitarra como é que foi esse lance aí pra você começar a aprender a coisa aí ô véi ó aqui em casa é a galera já escutava música bastante coisa assim quando eu era jovem e eu comecei a a gostar dessa desses sons do instrumento e eu não sabia muito bem o que que era não porque eu não não via muito na TV eu não via muita coisa assim mas eu escutava então assim é tinha um dois na verdade dois vinis do bar straight que tocavam aqui assim direto tocava muito sabe eu gostava muito daquele som achava o som da guitarra bonito e tal comecei a entender que tinha um instrumento que era mais ou menos assim né fazia assim e que era aquele que fazia aquele som e tal e e eu via essas coisas repetidamente tinha umas coisas do Michael Jackson que eu ouvia que eu me lembro que eu achava bonito assim as partes de guitarra e essas bandas coisas do Clapton e aí eu comecei a gostar mas eu nem sabia como que era sabe aos pouquinhos que eu fui entendendo que não tem nenhum músico na família ninguém que trabalhava de fato com isso isso com quantos anos? isso com quantos anos? lobinho criança mesmo criancinha bem criancinha mesmo sabe bem novinha mesmo sei lá 3, 4 anos sabe bem novinha e aí eu achava achava bonito aquele som mas não entendi não sabia nem perguntar sabe o que é isso isso é um instrumento musical não sabia nem falar isso então aos pouquinhos o tempo foi passando eu fui entendendo e meu irmão tem um irmão mais velho e ele começou a fazer aula de violão aí de repente apareceu o violão aqui em casa e aí eu vi ele usando aquilo fazendo assim e tal eu falei ah é isso isso é a coisa o treco que faz aquilo eu só entendi bem mesmo quando eu vi de frente eu falei ah é isso que faz aquele treco que faz aí aquele som e aí eu fiquei interessado e depois de um tempinho eu arrumei um violão pra mim bem baratinho um violão foi 111 reais eu lembro que eu tinha juntado um dinheiro de umas coisas tipo alguém dava um dinheiro aí a pessoa dava na época o real era forte pra caramba né então vocês tinham fazendo aniversário você ganhava uns 10 reais assim sabe um negócio um dia alguém me dava assim toma aqui ó pra você fazer sei lá o que na escola assim aí eu aguardava aí eu comprei um violão esse violão assim de anil e aí ele vinha com um livretinho que era que era ensinando os acordes e falando umas coisas do violão sabe afina assim tem o diapasão você sopra saca é aquele diapasão de sopar aquela gaitinha aí ensinava e tal e eu comecei a aprender com isso meu irmão ia me orientando falando umas coisas ó segura ele assim às vezes eu queria tocar deitado sabe violão deitado eu falo não segura assim e tal ele chocanhou às vezes eu queria inverter o violão ele fala não coloca pra esse lado e tal e aí eu fui aprendendo assim experimentando e depois eu fui fazer aula com um amigo do meu irmão que foi meu primeiro professor que é um cara muito bom tipo eu dei muita sorte de encontrar uma pessoa assim porque é um cara que é um professor muito inteligente sabe aquele cara que tipo ao invés de querer editar uma coisa ele prestou mais atenção em mim e ele queria trocar ideia queria trocar ideia de música e tal então foi um cara que abriu muito minha cabeça e que fez essa ponte do que eu escutava em casa das coisas que eu gostava com outras coisas de instrumento porque ele também gostava de músicas assim além de conhecer outras coisas que ele já estudava há muito tempo desde jovem ele conhecia essas coisas que eu gostava também então a gente trocava muito ideia esse cara virou meu amigo ele era de infância do meu irmão então ele virou meu amigo pra caramba também então direto aí na casa dele ficava lá trocando ideia aí a partir daí eu comecei a desembolar com ele e com meus amigos assim então a partir de uns 10 anos de idade ali por aí eu comecei a entender o que que era um violão sabe ver assim tipo ah isso é um violão e tal depois pouco tempo depois eu comprei um instrumento e aí eu comecei a tocar e sempre foi uma coisa a parte dessas aulas que eu fiz sempre foi uma coisa bem lúdica sabe então ficava aqui tentando tirar uma música nem sabia o que tinha que fazer sabe tipo não saber nada nada mesmo e tipo colocar a mão assim ficar só passando a mão de um lado pro outro vendo como é que era criança mesmo sabe tipo assim corta um corda assim fica empurrando tipo como é que é isso aqui sabe sem uma pessoa ficar falando é assim é assim é assim desse jeito pega vira e tal não tinha esse tipo de instrução pra mim mas era um negócio gostoso aí eu ficava fazendo tá certo o começo é é assim mesmo e essas essas referências musicais que você que você teve aí igual vieram de Darstreet Michael Jackson os discos que você ouvia na sua casa aí tinha mais ou menos daí é vem muito daí essas referências são bem fortes assim é eu eu vi muito isso tinha um disco do Darstreet que eu ouvi muito quando era jovem eu lembro de ter escutado muito Darstreet umas coisas do Michael Jackson tinha uma fita fita gravada aquela fitão na bass sabe você taca no cassete no show do Michael Jackson assim que a produção louca o povo dançando os treinos de guitarra rolando é lembro de coisas do Clapton lembro quando saiu aquele acústico do Clapton que aí eu ouvia e CD já teve vários dele aqui em casa e ouvia muito Pink Floyd também na época minha irmã engredou escutar Pink Floyd e arrumou aos poucos ele foi arrumando todos os discos do Pink Floyd ele foi arrumando e eu ia escutando também então eu ouvi bastante Pink Floyd assim quando era mais novo são coisas que eu ouvi bastante assim eu ouvi coisas gerais também que tocava coisas daqui do Brasil nossa mesmo assim tudo sei lá tocava molejo eu ouvia molejo tocava na rua eu ouvia ela tocando e tal e não ficava achando muito nossa que coisa horrível né mas eu achava legal pra caramba sabe outras bandas também que eu ouvi que começava a dar nome assim mas em caso que eu sabia dar nome e falava isso é legal era aquelas coisas sabe certo eu também sou de ouvir tudo sempre gostei de tudo pra tocar em banda de baile né a gente tinha que ouvir e tocar de tudo deixa eu te falar eu sempre te vi assim muito com principalmente de um tempo pra cá com o lance mais do violão né esse trabalho que você tá realizando as coisas que você tá tocando e tudo mas já vi a aula sua lá no Cifra Club tocando guitarra e você tem a senha pra caramba toca guitarra também e o lance da guitarra como é que entrou como é que você estudou a partir de que momento você separou guitarra de violão conta um pouco da guitarra aí na jogada então a guitarra eu queria aprender ela desde cedo porque quando eu comecei a entender o que era violão o que era guitarra nessa época aí eu queria tocar guitarra pra caramba porque guitarra era aquela parada que fazia aquele som aquele som foda saca então eu não entendi muito bem como era fazer isso mas eu queria aprender guitarra que era legal e aqui em casa eu lembro da minha mãe falar comigo assim você vai estudar violão nessa época da aula com o meu amigo com o Daniel que veio a ser meu amigo e eu falava assim mas eu quero aprender guitarra eu quero tocar guitarra não quero saber mais de violão não quero tocar guitarra igual os caras lá quero fazer aqueles negócios não sabe explicar mas o que eu queria dizer é quero tocar com distorção quero fazer band quero sei lá quero fazer aquele tocar pós-cord tocar aquelas paradas lá e aí nem sabia dizer o violão tava mais próximo da gente então acaba que minha mãe ela foi muito sábia eu fazer isso porque era o que dava pra fazer na verdade e depois que eu comecei a olhar pro violão e ter mais convívio com ele eu nunca me incomodei com o violão a real é essa então eu adorei aí pouco tempo depois eu tava bem envolvido com isso ela e o meu irmão resolveram me dar uma guitarra eles me deram uma guitarra eles me deram uma guitarrinha bem honesta assim uma epifone aquela epifone special que era a mais baratinha de todas eles na época ela era uma guitarra bem acessível assim e aí eles me deram uma isso foi o que? um ano e pouco depois eu acho e aí foi legal demais e aí mesma coisa não entendia nada que eu tava fazendo sabe eu lembro que as primeiras tocadas que eu dei assim eu arrebentei corda pra caramba que eu não tinha tapo em um e um sabe eu era muito grosseiro então eu tocava assim e pra mim era você tinha que tocar forte pra sair aquele som achava que guitarra era assim tinha uma relação mais ligada a uma coisa acústica então pra sair aquele som você tinha que tocar forte porque aquele som era um som forte era um som agressivo um som com muita presença eu não entendi eu pensava você tinha que tocar forte aí o negócio estourou umas cordas aí eles já tinham comprado corda também porque a corda tava meio velha aí a gente trocou e eu nem sabia falar porque era um jogo de corda encordoamento não sabia nem falar as palavras e aí comecei a aprender a tocar guitarra ver uns exemplos assim e o Daniel também tocava guitarra aí começou a me dar umas moral umas sens aí fui aparecendo uns amigos na escola que tocavam e tava vendo uma galera mais velha aí comecei a observar e entender e também esses lances da fita do cara lá ensinando esse cara que por sinal depois eu fui ver tava aprendendo uma música pra ensinar no Cifra Club eu achei um vídeo dele velho o cara velho ensinando e me ajudou eu pensei assim pô tem 200 anos que eu vi esse cara quando era criança tá lá o mesmo cara agora em outro contexto me ensinando foda demais e foi bem assim foi bem lúdico e logo pouco tempo depois de eu começar com violão eu arrumei uma SG uma SGzinha da Epifone e eu ficava tocando não tem ela até hoje e aí como é que você foi levando os estudos a sério pra atingir um nível mais alto e a coisa foi ficando mais séria mesmo assim a profissionalizar a coisa mesmo o cara os meus estudos eles foram da seguinte maneira eu não levei eles a sério mas eu me envolvi com eles com muita intensidade depois dessa época sabe então não foi uma coisa formal demais nem nada só que eu gostava muito disso então acaba que eu fazia isso todo dia todo dia eu tocava sabe todo dia eu pegava uma música eu botava pra tocar aqui qualquer coisa que eu gostava que eu descobria então às vezes era uma banda de metal qualquer coisa qualquer coisa mesmo assim que eu achava legal botava aquilo pra repetir e ficava tocando sabe ficava tocando e tocava isso o dia inteiro o tempo que eu tinha livre assim eu ficava ou eu tava lendo livro ou tava conversando com um amigo ou eu tava tocando então acaba que essa época eu toquei muito sabe e aí os amigos foram aparecendo os amigos da que tocavam instrumentos também e tal a gente foi se conhecendo talvez essa galera de escola uma pessoa conhece a outra ela vai falando e aí a gente fez banda e aí ficava tocando repertório da banda como um doido ensaiando indo pros lugares ensaiar com a galera só falando disso então acaba que foi muito intenso ao ponto de eu começar a entender que pô tem um caminho né que dá pra fazer nessa como eu falei é tudo muito lúdico porque eu nem sabia o que que era trabalhar com música eu nunca tinha virado pro Daniel assim perguntado ou como é que é sabe qual que é a sua perspectiva você tem uma visão eu nem pensava em falar sobre esses assuntos com ele sabe meu negócio ali era aquele envolvimento de achar aquilo bom demais e eu só queria que ele me falasse as coisas daquilo e a gente ficava trocando ideia e eu aprendia e depois de um tempo eu parei de ter aula com ele e eu continuei assim no geral sabe eu queria saber como é que era aquilo só mas eu não pensava assim ah eu vou seguir como músico mas eu tinha vontade de ser músico mas eu nem pensava isso vai ser meu trabalho entendeu nesses termos eu não pensava assim vai ser meu trabalho e eu continuei assim eu continuei assim até um dia alguém falasse você podia fazer isso as pessoas começaram a falar isso você podia ser músico e tal aí eu podia ser músico mas eu já sou músico como assim ser músico você podia trabalhar com isso assim desse jeito você podia dar aula você podia fazer isso você podia estudar na universidade você podia aí eu comecei a entender eu falei então assim uma coisa talvez bem ignorante mas eu prefiro dizer por outro lado assim bem bem pura mesmo sem saber saca do que o que que era aquilo de fato sem colocar isso desse jeito e aí quando eu tava lá no ensino médio que eu comecei a entender que começou esse papo de profissão que é aí que eu comecei a entender ah é eu posso ser isso é uma possibilidade é legal pô quero ser isso também e eu comecei a a pensar nisso conversar comecei com minha mãe e tal pra gente tentar entender o que que era isso né e a nossa visão das coisas aqui em casa é eu sempre tive uma 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 noção sobre estudo que era muito ligado aos nossos hábitos minha mãe ela é professora e foi professora a vida inteira e tal então ela a minha mãe é muito inteligente então ela já me deu a senha quando era criança falou assim olha te conhecendo Gustavo do jeito que você é eu acho que você tem que ir pra aula você tem que prestar atenção e você tem que ler muitos livros que você gosta de ler aí eu fazia isso eu fiz isso até eu ficar mais velho entendeu e aí funcionava pra minha escola naqueles modos que a escola é opera geralmente né e depois eu comecei a trocar ideia com ela ela falou ó tem a faculdade e tal é importante que você faça uma você faça uma faculdade faça um federal alguma coisa assim porque a gente não tem condição de pagar eu falei tá bom então vamos lá né vamos fazer isso e aí eu eu decidi tentar ser engenheiro é pra ajudar aqui em casa na minha cabeça era isso eu vou ser engenheiro vou arrumar uma engenharia que tenha a ver com alguma coisa de música que eu gosto porque aí sendo engenheiro eu consigo ajudar em casa se eu conseguir ajudar em casa eu consigo ficar um tempinho livre e aí eu vou ser músico também na minha cabeça o plano era esse saco e aí eu comecei a conversar dessas coisas e falei vou fazer engenharia elétrica porque aí eu faço engenharia de áudio aprendo a mexer nas coisas e tal e de quebra eu já começo a ser músico né aplicar conhecimentos na profissão e fui fazer isso só que aí quando eu comecei a fazer engenharia eu descobri que eu não ia ser engenheiro nunca entendeu porque a rotina de de estar às vezes no escritório ou de estar fazendo as coisas da engenharia que ela vai te cobrar aquela rotina forte pra você trabalhar bem era uma coisa que eu não tava disposto a fazer eu queria ficar tocando violão guitarra eu não queria fazer mais nada não queria fazer só isso entendeu e aí eu desisti do curso quando chegou lá pro meu sexto período de universidade de engenharia elétrica eu desisti vim conversar com meus pais e falei ó gente não consigo é impossível pra mim consigo lidar com a ideia de virar engenheiro não de passar o tempo no escritório eu vi meus amigos na na UFMG passava sete horas chegava sete horas da manhã lá tinha um cara com um livro gigante moendo o livro eu ia falar nunca nunca vou fazer isso porque pra você fazer aquilo você precisa ter tesão naquilo é difícil é que é uma coisa complicada e que pra você fazer aquilo que você quer fazer bem só tem um caminho você tem que tolerar aquilo e fazer aquilo de verdade né que é o que você precisa fazer precisa ser um músico bom também é só que com a parte do fazer muito eu já tinha feito de música né eu já tava fazendo e eu queria só levar o que eu queria fazer é levar o violão pra universidade tocar violão ficar conversando com as pessoas entender as pessoas virar amigo das pessoas conversar com elas sobre coisas da vida adorava todo mundo ali mas eu queria tocar violão eu não queria ficar na aula queria ficar tocando violão fazer música compor música e tal e aí eu saí fora meus pais tive uma conversa com eles e eles falaram olha sabe que a gente não tem a gente não tem muita condição de fazer uma coisa né que vai te bancar alguma coisa um estudo ou um percurso assim eu não sabia exatamente o que fazer eu tava dando aula com as pessoas já mas eu lembro que eu cobrava 15 conto a aula e aí era aula ou era não era 15 conto o mês pros meus amigos cobrava 15 conto aí depois eu comecei eu falei assim não tem que ajustar isso tem que cobrar um balodinho eu comecei a cobrar 30 achando que tipo assim pô 30 reais 30 reais é um valor 30 reais o mês pô aí sim é e aí eu conversei com eles eles falaram mas a gente vai te apoiar no que for necessário aí eu lembro da minha mãe falando a importância é ser feliz vai ser né vai ser feliz prefiro um filho feliz não quero um filho engenheiro sei lá o que e tal e aí eu fui fazer só que aí cara eu dei sorte e um mês e pouco depois eu tava no Cifra Club cara tava entrando pro Cifra Club sabe então não pera aí então pera aí que eu quero chegar no Cifra Club você foi aprendendo a tocar sozinho depois que você parou a aula com esse amigo seu de BH foi tudo na raça no ouvidão mesmo sozinho descobrindo as técnicas e tudo tirando música sozinho tudo de ouvido sozinho você já foi fazendo um nome no meio da galera aí já um nome bacana e tudo como professor eu foi tudo sozinho tipo mas sozinho assim né engraçado porque é em música eu acho que em arte assim muitas coisas não é sozinho né tipo tem que tomar cuidado um pouco esse tempo que quando eu penso sozinho eu penso um cara na cabana sem mais ninguém é sem professor essas coisas existem essas pessoas assim que são geniais eu aprendi sozinho é mas eu tinha muito amigo cara eu sempre tive muita gente em volta e esses amigos das bandas e tal cada pessoa tava aprendendo uma coisa então as vezes alguém dava um palpite falava que não tava bom ia ensaiar no estúdio o cara falava essa chiadeira aí tem que mexer no médio eu falei assim você tem que mexer no médio não sabia nada o cara tava falando mexer no médio o que é isso né aí um dia o trem tava tão feio o cara entrava no estúdio ia lá no amplificador e mexia no treco aí ficava olhando né tipo assim ele mexeu ali então deve ser isso então era mais assim tinha uns festivais de banda numa atriz aqui em BH na época tinha muitos festivais e aí eu tocava com umas bandas de metal e a gente ia pra uma atriz aí ficava aquele som horrendo aquela coisa horrível assim e a gente achando lindo achando tudo bom e eu ia aprendendo tocando ali também vendo as outras bandas tocar e ficava o dia inteiro lá vendo todos os shows ia pros shows de rock das coisas que tinha aqui em BH também e quando tinha banda de abertura qualquer coisa ficava lá na fila desde o começo do dia ia ver via todos os shows e ficava só prestando atenção sabe então era uma coisa muito de aprender com os outros não é bem sozinho né tinha muita opinião muita gente tocando meus amigos eram músicos muito bons sabe então eu fui encontrando pessoas que eram eles tocavam muito bem sabe tinha galera eu lembro que uma vez eu conheci um menino que ele tava fazendo sweep tava sentado embaixo do pé de manga da escola com a guitarra e band na mão fazendo sweep e eu olhei aquilo eu falei assim o que que é isso que esse cara tá fazendo sabe já com um abafadorzinho assim pô isso naquela época você vê um cara com um abafador no braço da guitarra fazendo sweep pra guitarra desligada eu falei o que que é isso que esse cara tá arrumando velho tipo assim que magia que magia é essa né que bruxaria é essa que esse cara tá arrumando e aí e aprendendo né e aprendendo e fazendo amigo e tal e aprendendo com os caras todo mundo então assim eu aprendi sozinho entre aspas né eu aprendi meio que em conjunto com meus amigos você mora você mora em BH não é moro em BH BH você chegou assim a passar por essa fase de tocar em barzinho violão e voz banda de baile de tocar de tudo essas coisas assim também ou não eu já fiz isso em momentos diferentes sabe porque muita gente começa pelo barzinho né vai acompanhando alguém vai aprendendo a tocar e vai pro barzinho às vezes tocando uma parada mais simples assim acompanhando e eu fiz isso muito pouco eu fazia isso em situações que eu era convidado pra tocar com alguém numa uma coisa em particular do tipo assim uma situação singular mas eu não trabalhava com isso e tal o que eu fazia é os shows com as bandas de metal dos amigos as bandas de rock aí ficava tocando ensaiando as músicas conversando coisa o dia inteiro disso depois já foi a época que eu tava na engenharia ali isso continuou rolando e aí eu entrei pro Cifra quando eu entrei pro Cifra eu também entrei pra uma banda de baile aí eu fiz baile um tempo foi bem legal porque era essa banda ela era um negócio bem assim tinha um tanto de música ali gravada e tinha várias que eram às vezes em tonalidade diferente sabe então tinha versões da mesma música dependendo do momento do show e cara aquilo ali tinha uma ordem que o cara simplesmente parecia que ele pegava assim um grupo de músicas na mão e jogava assim na mesa sabe então toda hora vinha uma parada diferente umas coisas que eu não tinha escutado eu tinha que me virar era muita música né bando de baile é um negócio que o repertório é muito grande e não tinha muito ensaio não então era tipo assim bora foi começou a música né e aí foi bem legal esse lance do se virar de ter que ser versátil e tal ao mesmo tempo eu tava no Cifra Club tinha muita coisa que eu não escutava que eu tinha que ensinar é eu toquei um pouco com um amigo tô fazendo sertanejo com ele nessa época também ali de engenharia e tal então já tinha já tava meio envolvido tipo tava ouvindo umas coisas de sertanejo fazendo segunda voz é que essa época tipo assim Vitor e Léo tava aparecendo Jorge Matheus né tava rolando assim e aí tava aprendendo umas coisas assim as bandas de metal rolando eu fazendo baile e eu no Cifra também então teve esse momento mais versátil assim aprendendo coisas e depois de alguns anos que eu fui fazer voz e violão mas num outro contexto uma voz e violão mais mais chique no sentido de já ter mais linguagem do instrumento e tal e fazer eu e o Patrick Patrick Banco do Cifra a gente fez muitos shows por alguns anos a gente tocou bastante e foi bem legal foi outra escola pra mim de botar as coisas de violão na prova pra ver como é que ficava o arranjo legal e tal tentar fazer uma coisa bonita e a gente fez isso vários anos cara uma vez eu comecei a ver eu não lembro se vi o vídeo todo ou não do rapaz do Cifra Clube lá contando como é que foi o início do Cifra Clube eu não lembro que ano foi acho que comecei ver o vídeo e parei eu tinha uma pergunta pra te fazer a respeito disso aí mas já que tá tocando o assunto vamos desmembrar a coisa aí como que foi o convite pra você entrar lá e quando você entrou que época que é já era o site já era forte já era grande igual é hoje tava mais no começo como é que era a coisa lá lá no Cifra aconteceu assim o ano era o ano era 2009 eu eu tava saindo desistindo da engenharia no segundo semestre ali e o Cifra Clube abriu um processo seletivo pros futuros instrutores de música foi a primeira vez que fez isso então quem tinha no Cifra Clube era o seguinte Cifra Clube até então ele era ele era assim existiu o Cifra Clube site que é um site que vem lá dos anos 90 é um clássico de 96 o site então muita gente passou pelo Cifra Clube eu mesmo já tive um login no Cifra Clube em algum momento da vida quando eu era mais novo então eu lembro que existia e tal mas eu não olhava muita cifra então eu perdi a noção do que que era e de qual era o porte que aquilo tava assumindo que eu não acompanhava e quando me falaram um amigaço meu dessas bandas que já que o cara já tava fazendo publicidade então eu tava mais ligado em agência no estúdio ele que me deu ideia falou assim olha tem um lance de emprego uma vaga de emprego pra músico nesse lugar aqui é um lugar legal e tal eu acho que tem a ver com o YouTube e o YouTube tava bem assim a gente tava começando a entender o que que era o YouTube de fato qual era o potencial daquilo as pessoas no geral né pessoas que acessavam a internet e aí eu fui fazer eu fui ver o que que era queria aí que eu fui entender aí é uma vaga pra você aparecer nos vídeos você vai ensinar umas coisas e aí era um processo seletivo e muita gente aqui de BH fez sabe teve um assim eu não sei o número exato mas foram muitas pessoas que fizeram as provas que eu lembro que eram dias de provas que era só isso as pessoas fazendo então tinha uma prova online que a gente tinha que fazer tinha uma prova de português uma prova de inglês uma prova que eles chamavam de conhecimento geral de música que faziam umas perguntas sabe do tipo de pergunta até sei lá quem é o guitarista da banda Calypso ou até outras coisas sabe depois de música tipo ah tem esse acorde aqui então o nome dele é coisas assim sabe e aí tinha essas provas aí você fazia online se você passasse na prova online você ia fazer um pouco mais ou menos um pouco mais difícil que era uma prova escrita presencial você ia lá pra empresa aí ficava aqui tanto de gente fazendo provas tinha uma sala de prova mesmo e aí você marcava um horário ia pra lá fazia a prova aí passava na prova tinha aí eles começavam a te treinar e te testar aí ia pro estúdio a galera falava um tanto de coisa aí quem tava lá que eu lembro o Adriano Ferreira o Adriano ele foi o primeiro instrutor ele foi o cara que desenvolveu o que seria a ideia do videoaula de música né no YouTube então ele foi o cara que começou a criar isso ali e que aparecia tocando fazendo os vídeos ele era um músico que aparecia ele não trocou pra empresa como músico não tinha isso foi nascendo ali porque o cara tocava bem e tal aí tinha uma pessoa que gravava ele o Fernando Ferreira e a galera da empresa os diretores e tal a galera que dava palpite e tal e ia fazendo aquilo então tava nesse status eles tinham acabado de construir o estúdio e falaram assim vamos botar dinheiro nisso isso é legal isso vale a pena vamos contratar músicos e aí eles foram fazendo entrevistas com a gente aí a gente chegava com o instrumento eles pediam várias coisas pediam pra tirar uma música e escrever na tabulatura eu lembro que era o início do o que eu tive que escrever era o início do era um solo de sinônimos aí toca aí tinha um tremulo eu não sabia como eu escrevia isso na tabulatura eu lembro que eu fiquei ouvindo era um MP3 player que eles davam pra gente eu ficava voltando ouvindo essa parte tentando ver quantas vezes que o cara tocou que o cara palhetou em vez de colocar só o símbolo de tremor e falar vai vai embora aí eu vi aí eu cheguei 14 vezes aí eu fui lá e escrevi aí eu escrevi 14 vezes nossa 14 vezes aquilo eu falei assim 14 depois da 14 então o que dá pra ouvir claramente são 14 eu escrevi detalhes eu coloquei 14 vezes e o povo ficava testando a gente você sabe tocar essa música sei já toca então sobe no tom desce sobe no tom canta agora aí ficava cantando e cantava até ficar adulto pra caber eles estavam tentando se conquistar eles acharam como intérprete como músico e tal e depois disso eles fizeram uma entrevista que a gente tinha que gravar pra câmera começaram a ver de aula começaram a explicar pra gente tem gente é videólogo pra gente fazer isso aqui aí a gente mandava o link e tal e aí a gente tinha que elaborar uma videóloga e gravar nesse cinema depois disso tinha entrevista com a direção a galera querendo ver seu perfil então eram muitas etapas só no final desse trem todo eu passei vai entender aí eu passei passei tipo assim eu nunca menti pra galã você sabe tipo assim eu passei e eles selecionaram quatro pessoas o Leão Imar o Filipe Blancos e o Filipe Boa e eu acredito que eu passei e eles também porque o perfil deles é complementar sabe então tinha assim um cara que dominava muito teoria e anemia e análise que era o Filipe Lobo um cara já formado que tinha um repertório criado brasileiro também depois de violão no rito o Patrick tocava um pouco de jazz que era bem bacalhante tinha uma música bem bonita sabia música de óbvio sabia umas coisas mais envolvidas com repertório do Léo muito versante já tinha tocado tantas coisas tocava uma sete cordas saber música brasileira saber cantar essas coisas e eu era um cara diferente sim porque eu tocava outras coisas entendi o violão de aço assistia a revista que pedia sabia o que era um instrumento saber falar inglês mesmo que mal mas sabia um pouquinho entendia mais lia as coisas então claro que a gente era bem complementar esse que cada um era do Filipe até eu direcção de tremos e um cara que entendia até sobre coisas de harmonia e um cara que não sabia isso mas que era prático era eu entrei no meia então estava que fechou um espectro de profissionais que conseguia fazer aquilo sabe e estava desculpado foi aí que eu entrei com o Cifra Club então eu entrei desse jeito mesmo e eu lembro que era muito era assim eu não queria citar não mas eu acho que era mais que eu estava fazendo essa prova porque tinha prova todo dia muita prova sabe e o site evoluiu muito né cara depois do canal no Youtube que eu sou inscrito lá também mesmo já cansei de assistir aulas lá porque eu lembro assim eu tive escola de música dei aula aqui por muito tempo e tudo na época eu entrava muito para pegar as letras e as cifras eram muito precárias eu já tinha um conhecimento de harmonia já um pouquinho mais apurado então já vi que tinha muita cifra acho que a galera podia entrar e editar a cifra até hoje tem um pouco disso isso aí tinha muita cifra errada aí eu peguei a opinião de pensar não, não dá para confiar na cifra aí eu pegava para pegar as letras aí eu cifrava do meu jeito certinho colocava depois eu fui vendo que começou os vídeos e tudo aí já vi a galera ensinando melhor eu lembro cara que tinha uma galera que tinha um certo preconceito entendeu de falar ah o cara olha no cifra clube o cara não sei o que e tal eu nunca fui disso eu sempre fui assim de testar de ver na prática de aprofundar para ver porque o ser humano é muito preconceituoso com muita coisa desde assim de instrumentos marcas nacionais a tudo então tinha aquela coisa que quem olhava no cifra clube era inexperiente nem nada e eu fui vendo que a galera estava tocando muito ensinando bem às vezes tinha detalhes lá que eu via que eu não estava fazendo entendeu e comecei a perceber desde cedo que os caras que estavam ali eram excelentes músicos entendeu e vi que o trabalho era sério e que a coisa melhorou muito mesmo sempre falei isso aqui pois é o cifra clube ele o que que acontece ele a forma com que eles decidiram ou usar para fazer esse site para botar essa coisa para acontecer ela tem desafios que são muito grandes e o lance é o seguinte ele sempre foi um site que a contribuição de quem colabora mesmo de quem acessa ela era uma coisa muito poderosa sempre foi para o cifra clube para as cifras para o fórum a galera tinha uma época que o fórum era super forte a galera falando de vários assuntos e aí o que acontece é que a pessoa por exemplo você o Lelec ia colocar uma cifra ele lá ele pode 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 colocar lá suas cifras e às vezes a pessoa coloca de boa sabe ela bota a cifra lá e tal e cada um vai cifrar de um jeito cada pessoa vai colocar uma cifra de um jeito e são centenas de milhares de pessoas sabe até mais depois desse tempo todo são milhões de pessoas a barba cifra como a gente nem sabe o tamanho dela a gente tentou calcular não entende não dá para entender direito a gente sabe que é um número muito grande quando a gente vai tentando especificar quem são essas pessoas e tal claro que hoje em dia é mais fácil a gente chega num lugar que a gente fala nossa essas pessoas muitas delas estão ligando cifra então uma coisa que acontece primeiro não existe possibilidade de conferência humana de todo esse material ao longo do tempo porque o ser humano ele não consegue acompanhar essa comunidade tão grande se a gente tivesse muitos muitos salas de moderadores para conferir aí ia dar o que a galera faz é ver se as coisas estão bem escritas hoje em dia tem um acorde com um nome meio fabuloso escabroso isso aqui certamente a galera já vai fazendo essa nota mas tem coisas que não se a música se as pessoas estão tocando muito eles começaram a fazer essa questão de dificuldade eu acho que foi inteligente as pessoas estão recorrendo a coisa indo atrás tentando aprender aí eles olham para aquilo e limpam aquela informação aí eles vão acompanhando qualquer um para ir atendendo as pessoas sempre se encorrendo atrás no nosso começo lá como estrutura era assim também a gente corria atrás da roda tipo olha tem essa música aqui do ano que vai sair nós vamos gravar assim escuta aí aí escutava e tal aí descendo fazendo as coisas deixando pronto tinha uma música que estava fazendo muito sucesso uma música muito clássica música do Legião por exemplo a gente tinha obrigação de ficar essas músicas e de limpar essa informação e de deixar igual a aula mais certo que a gente conseguisse aí começou a ficar mais certo uma coisa para a outra nessa época a gente tinha um moderador dois moderadores que tinham que lidar com todo esse que entrava e era humanamente impossível e outra coisa que foi melhorando eles foram tentando implantar tecnologias para entender a humanidade da síntese só que isso em música é um negócio muito traiçoeiro até para o ser humano às vezes você falou roupa nova tem várias bandas que acontecem nas músicas que às vezes tem um empréstimo às vezes tem uma mudança de centro tonal um negócio que troca se você coloca um algoritmo para tentar entender ele pira porque de repente a música tem um tom mas ela também tem esse pedaço mas aí ela volta aí ela um tom e meio para frente e ele precisava de falar na cabeça deles ela fala vamos dar muito então aqui tentava ler aquela informação toda e às vezes a pessoa decifrou um erro tipo assim está tudo dentro do campo mas aí de repente um acorde a pessoa colocou aquele acorde bemol ela coloca outro acorde sustentável parece que um nome errado na harmonia dentro da visão funcional coloca um nome um nome correto porque seria aquela harmonia limpa e aí o algoritmo só lê aquilo aí ele fica doido e fala que é outro tom erra o tom sabe e ele não conseguia muito tentava melhorar agora então o tom sempre estava errado a galera zoava então o tom na música sempre está errado deixa pra lá fala o tom da cifra sempre está errado e aí a gente começou a resolver o tanto de coisa teve um tanto de reunião com outros músicos com gente que estuda isso pra ver e essas músicas aqui qual é o tom e quando tem um capotrache a gente fala o tom de verdade ou a gente fala da coisa mecânica que às vezes tem a ver com a linguagem às vezes as pessoas realmente pensam naquilo na mão e aí o material foi melhorando aos poucos ainda está melhorando tem muita coisa pra melhorar e ficou esse conceito de que o Cifra Club é um lugar onde só iniciante entra só serve pra quem não tem se você não tem nada entra no Cifra Club e bom pra mim que estava trabalhando lá como eu conheci mais eu já estava trabalhando lá eu nunca vi isso porque eu vi aqui nas questões de acessibilidade design quantidade de cifras e a qualidade que a gente estava fazendo e que a gente tinha mais então falava assim pô eu pensava com a minha cabeça pegava aquela revistinha de banco e aprender estava tudo errado agora a gente está fazendo uma coisa que a gente pode acertar melhorar a gente ainda ensina tem vídeo e é de graça bom na minha cabeça é tipo assim pô porque pra mim quanto mais pessoas tocando instrumento melhor na minha cabeça ela é bem assim ó o cara está tocando a Cifra Club mas o cara não está fumando pra mim o meu argumento é por isso por aí entendeu a Cifra Club o cara não está na rua então tipo assim é claro que a Cifra tem que estar na rua só que ao mesmo tempo se você está tendo que tornar uma coisa popular tá bom legal né tipo tá indo bem e aí foi melhor aos poucos eu fico feliz eu acho massa acho que eu tenho super orgulho assim nunca liguei assim pra galera e falava não é bom na faculdade de música falava assim ah não é bom e tal eu pensei errado eu falava me ensina como que é porque tinha coisa que eu nem sabia e ainda tem não sei o trabalho é massa o Fofão quando que você começou a partir mais pra esse lado de tocar violão seu que é bem peculiar a gente vê muito esse estilo lá de fora aqueles violões aquelas linhas meio folk americana thing style essas coisas assim como é que surgiu esse momento da sua carreira pra começar a estudar e dedicar e levar o violão num nível mais profissional e fundo como você está fazendo cara isso aconteceu nesse momento aí do do ensino médio sabe do quando eu estava começando a pensar numa profissão mais envolvido com as bandas eu comecei a entender a ideia do violão de aço porque já era um trem que eu ouvia né muito né desde pequeno igual que eu falei com que pode essas coisas e aí eu eu quis muito arrumar um violão de aço e eu já estava compondo umas coisas e aí eu arrumei um violão que era bem honesto assim um violão que na época esses violões eram muito interessantes até os mais mais acessíveis eles eram muito legais e aí eu fiquei apaixonado com esse violão cara e eu comecei a fazer muito com ele sabe umas músicas fazer por fazer mesmo e aí eu gostava achava bonito e estava tentando aplicar alguma ideia bem naquele jeito que eu te falei bem na tora sabe tipo assim deixa eu ver e tal e ficava arrumava um motivo e fazia música tipo vou fazer uma música para os meus amigos aí fazia vou fazer uma música não apaixonado vou fazer uma música não apaixonado vou fazer uma música para o meu cachorro não fazia bem assim na tora e foi aí que eu comecei a fazer essas músicas de fingerstyle sem saber o que era fingerstyle não sabia não tinha esse nome na minha vida não fazia ideia mas eu comecei a fazer e aí meus amigos mais uma vez eles começaram a ver aquilo e tinha uma galera mais inteirada foi até um amigo que me falou quando eu estava tocando essas coisas no violão cara isso aí você toca parece muito com um cara que eu vi na internet aí ele me mostrou o vídeo do Justin King eu falei nossa caramba o Justin King toca muito aí começou a falar esse negócio relacionado no youtube aí tinha um vídeo do Andy Maquin aí a gente foi ver um vídeo do Andy Maquin e eu falei tem um outro vídeo aqui e era bem assim um cara ligava para o outro e falava tem um que é lindo vou clicar e ver vamos ver aí eu via nossa Andy Maquin que é isso que tem um cara que toca demais com as minhas comigo meu Deus do céu e aí a gente começou a procurar o vídeo do cara para baixar para comprar e eu lembro que a gente ia para um sítio do amigo meu na cidade Lagoa Santo aqui do lado e ficava ouvindo só Andy Maquin no sítio tocava Andy Maquin ficava de um pouquinho que você viu e metal e rock só que tinha uma hora assim que era só isso eu ficava tocando Andy Maquin a gente ficava viajando nesse trem sabe e eu ficava com o violão tentando compor alguma coisa foi assim foi assim que eu comecei a fazer essa música estava ali no final da adolescência metade da minha vida hoje pelo nível das suas composições já te vi tocar cara a sua pegada seu fraseado está num nível assim violento mesmo coisa de profissional a execução sua está eu costumo dizer que aqui no Brasil assim é difícil ver alguém tocar dessa forma assim tão limpa as composições tão maduras aí você vê que a coisa está num nível bem alto como é que é a sua rotina de estudo cara para manter isso aí para você continuar compondo entendeu para você aprender coisas novas como é que você estuda isso e mantém isso hoje em dia cara varia muito porque a rotina que eu fui desenvolvendo ela me privou de ter rotina certa sabe que foi um erro foi um erro que eu cometi eu sempre fui muito intenso com as coisas então assim na trajetória trabalhando com Cifra Club eu estava muito envolvido com aquilo quando eu estava trabalhando assim em tempo integral com Cifra Club eu estava muito envolvido com aquilo então eu ficava só naquilo tirava as músicas ficava ouvindo ficava conversando com as pessoas sobre o trabalho sobre as gravações repetindo as músicas isso me ajudou muito mas eu não tinha uma rotina de tipo essa rotina de gente adulta né tipo o cara você é músico ou você ele é músico trabalha no estúdio faz os trabalhos ensina alguém e tal mas ele tem que manter uma hora do dia pra ele praticar aquilo eu nunca tive isso não eu sempre fui muito intenso e caótico sabe então eu estava sempre envolvido com uma coisa começava a ouvir um CD de uma música no meu trabalho aí quando eu estava trabalhando eu estava ouvindo só aquilo tipo um ano ouvindo só aquele CD sabe e aí tinha uma pausa do trabalho e eu tentava aí eu voltava aí eu ficava falando com a galera da música que eu tinha que tirar olhava o nosso cifre então eu ficava o dia inteiro nisso e muito muito saia de casa ficava nisso chegava em casa caia na cama e aí depois eu comecei a entender que eu preciso de priorizar essas coisas não dá pra fazer tudo que eu preciso ir priorizando aí eu fui limpando um pouco isso e o envolvimento com as coisas mais específicas me ajudou muito eu sempre fui um cara de gostos específicos né e aí a entrada de taverna o repertório de música irlandesa de música celta música étnica eu só filtrar minha cabeça pra isso a minha rotina é qual? desse período até hoje o que eu mais faço o que eu mais faço porque é uma coisa que eu fiz desde pequeno que me ajuda é escutar o que eu mais faço é você escutar a música então assim eu costumo dirigir muito agora com a pandemia diminuiu mas eu costumo dirigir muito de um lugar pro outro levando equipamento viajando com a banda eu escuto música o tempo inteiro sabe eu tô dirigindo quando eu não tô mandando áudio pro Lelei eu tô escutando música então eu escuto música eu escuto música em casa eu vejo vídeo eu escuto o mesmo disco já tem anos dos artistas sabe tentando entender o contexto porque eu descobri que pra mim o contexto musical o vocabulário ele é muito mais importante do que do que aquilo ali aquela coisa que a gente tenta descrever qual é o tom qual é a escala como é que faz sabe isso pra mim é uma coisa que vem muito depois então eu escuto aquilo até eu absorver aquilo e falo nossa isso aqui tem muito a ver comigo eu gosto disso demais aí eu fico escutando e entendendo o que que tá aqui mas pensando assim olha como esse cara canta com o drive onde será que ele coloca a voz dele pra fazer esse drive aí eu escuto várias vezes assim tipo o Chris Stapleton eu escuto o Chris Stapleton cantar tem vários anos eu penso no drive que ele faz toda vez que eu escuto ele só que sem forçar a barra mas eu fico lá assim bonito demais olha só parece que agora ele jogou mais o instrumento prudente assim é uma forma de estudo né mesmo que você tá com o instrumento na mão você tá estudando percepção ouvido e vai né absorvendo as ideias ali é uma apreciação sabe eu fico eu fico fazendo isso o tempo inteiro fico ouvindo assim olha só olha como é que o cara já fez às vezes umas coisas eu tava vendo os shows do do Paramore sabe do Paramore é porque eu acho que aquela aquela que ela canta aquela aquela vocalista ela é muito fora do comum eu tava vendo na época que a banda tava assim nem é uma coisa que eu escutei assim não é um tipo de música que eu escutei muito na vida só que eu acho ela singular de modo eu acho que ela é muito ela é muito boa ela canta muito bem eu tava vendo os shows eu tava com essa atenção que o som é limpo que eles usam um pouco de drive que eles conseguem colocar peso isso é muito tipo de artista dessa época sabe final dos 2000 ali meio dos 2000 uns artistas que colocam muito peso artistas que tem uma música que é mais mais pop mais ou menos mas que eles sabem fazer isso muito bem a gente tem artistas assim no Brasil também né tem bandas que conseguiram fazer isso e tal e eu tava vendo a performance eu tava de lado pro outro canta cula balança e vendo o nível de performance que eles tinham no palco porque o show deles era tão interessante aí eu fiquei sacando isso e eu tento levar isso pra frente do tipo no taverna isso é legal se a gente fizer alguma coisa não é copiar mas se a gente conseguir se fazer do nosso jeito isso é muito legal aí eu tô pensando a gente tem uma mulher uma mulher na frente que canta no taverna e essa figura ela tem uma posição muito forte eu fiquei pensando nisso então eu sempre na posição de análise sabe isso é minha rotina mais forte fora isso é trampo é demanda de trampo então agora eu tenho que gravar o outro disco das músicas o próximo disco vai gravar agora em outubro e eu tô com as músicas na cabeça tocando as músicas sabe tocando e experimentando pra ver o que eu consigo melhorar aí tem as coisas mais no tempo deixar o groove mais forte limpar os trechos da música é uma coisa mais de tempo então comentaram aqui que o som tá saindo com certo barulho com eco não dá pra perceber às vezes o que você tá falando falaram aqui falaram pra mim fechar o retorno mas eu tô de fone você tá falando de frente celular aí com fone sem fone tô pode ser pode ser será que é meu próprio retorno quando esse voltou o galera que estiver online fala pra gente se o som tá bacana se tá dando pra ouvir os dois legais pode ser que aconteceu alguma coisa durante um tempo e mudou algo quando eu falo eu tô eu tô escutando a minha voz voltando logo depois que eu falo mas baixinho pode ser que seja isso aí é engraçado eu tô de fone aqui é mas pra mim não tá incomodando vamos ver se deixa a galera ir avisando aí cara e quem o cara falou agora aí que tá bom o som quem é a sua referência dentro do estilo de violão aí que se curte aí essa praia Toma Emanuel aí você deve ter ouvido muito sei lá quem que é as suas referências aí ouvi muito cara é olha as minhas referências são de mais tempo assim o o clepton é uma referência muito forte pra mim de som de esse lance dele ter dado uma ressuscitada assim no blues e muita coisa referência dele esses artistas de blues e de rock antigos então desde o Chuck Berry até o BB King o Steve Ray Vaughan essa galera assim são referências muito fortes esses guitarristas das bandas de rock clássicos são referências fortes o Mark Knopfler é uma referência forte todos esses artistas que tocam violão tipo o Neil Young são referências muito fortes que tem canção assim o James Taylor e dessa galera mais instrumentista mesmo o Tommy Manion é uma referência muito forte o Andy McKee é uma referência muito forte pra mim eu diria que eles são as maiores assim de violão violão Tommy Manion Andy McKee clepton são as referências mais fortes pra mim e essa galera que tem a ver com eles tipo o John Mayer e tal mas de instrumentista mesmo acho que os três são as mais fortes pra mim eu vi um vídeo seu no Youtube uma vez parece que você tava num luthier achei a respeito de construções de violões pra você e tal conta um pouco desse lance da construção desses violões específicos do seu jeito de tocar pela forma que você toca se exige um violão um pouco diferente um tipo de sonoridade um tipo de madeira de construção pra estar adequado esse tipo de tocar porque geralmente você não vê a galera usando violões tradicionais pra isso como Takamine Taylor essa coisa e você buscar um instrumento próprio pra esse estilo fala um pouco desses violões que você usa e como é que você chegou nessa necessidade de construir violões esses instrumentos eu tive foi um amigo meu que descobriu que ficou sabendo um cara que é muito antenado nessas coisas me mandou uma mensagem falando olha tem um luthier perto de BH perto daqui de BH que ele também anda aqui que faz uns instrumentos sensacionais acho que você deve dar uma olhada me mandou um facebook e quando eu vi o facebook do Max Rosa tinha uma mão um headstock de violão era a imagem que ele tava usando o headstock era tão bonito a madeira era tão bem tratada era uma madeira tão bem escolhida e eu via muito review até hoje eu vejo muito review e de tanto ver review eu sei olhar pra um pedaço de madeira no violão na parte e falar nossa essa madeira ela tem o grão assim e tal deve ser mais ou menos essa madeira ela tá bem escolhida tá bem condicionada e foi essa parte foi bem feita aquilo era tão bem feita até a foto era tão bem feita que eu falei tem que ir lá era aquele headstock aberto sabe tipo de violão de nylon só que de aço e aí era bonito demais era tudo lindo assim você vê que era uma coisa um conceito simples mas o cara pra fazer aquilo ele tem que ser muito fora da curva e aí eu falei eu vou lá eu vou lá conhecer aí fui quando eu fui já era que eu cheguei lá e eu encontrei uma coisa que pra mim era impossível isso existir no Brasil sabe eu nunca tinha considerado isso será que no Brasil existe um luthier que faz um violão tipo um marte antigo tipo um violão desse nível só que com as madeiras que a gente tem aqui que a gente tem disponíveis igual eles faziam antigo lá é no nível daqueles violões e tal eu nunca tinha faz sentido né faz sentido é um negócio pra mim era uma coisa meio milagrosa assim não fazia não esperava isso uma coisa que eu sempre associei aos construtores de fora então quando eu era jovem eu via o galera usando aquele violão marte e tal nem sabia qual era a marca mas via muito aquele violão e falava nossa esse violão é legal né eu sou bonito e tal e depois eu comecei a ver com review essas coisas até umas fábricas menores de fora que fazem violões na mesma linha assim só que num nível muito alto e pra mim era isso acabou aí né quando eu fui na oficina do Max o violão era tão bem feito que eu fiquei meio eu fiquei impactado sabe nossa esse violão eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida e o preço era muito bom era um valor que eu não tinha como pagar não mas era um valor assim quando eu comparava com o Martin com qualquer coisa muito mais barato eu falava velho é esse é esse o som é esse o violão sabe é tipo um som tradicional de violão mas que o cara colocou o violão um instrumento num nível que não é aquele violão velho que não afina você tem que dar sorte tem que passar por um tanto de coisa pra ficar legal e tal é com um nível de precisão muito alto né de tudo de cálculo de escolha de material e aí eu já cheguei encomendando o violão e pensei meu Deus como é que eu vou pagar isso né mas eu tinha que pagar quando entregar aí eu falei assim eu nem errei né vou dar um jeito vou me virar né vou parando aqui segurando o salário até poder pagar e aí quanto tempo eu construí o violão foi isso foi no começo de 2012 o final de 2011 e eu lembro que o violão ficou pronto no final de 2012 que o violão ficou pronto e aí eu fui lá buscar mas no dia que ficou pronto o Max me ligou ele falou Fofão seguinte tem um outro violão que ficou pronto aqui enquanto a gente faz e o seu a gente fez outros dois violões que ficaram prontos aqui e eles estão sem dono porque naquela época ele dava pra ele ter pronto entrega tem dois violões que estão sem dono e tem um violão aqui que ele é diferente que eu acho que você vai gostar porque ele saiu assim ele é diferente esse violão é diferente e acho que você vai interessar com ele eu queria que você corresse pra cá enquanto os três violões estão aqui pra você ver qual que você quer porque se você quiser trocar o seu violão que você encomendou saiu ficou legal deu tudo certo mas tem esse outro falei tá bom aí eu fui lá e foi nessa situação que a gente gravou naquele vídeo mais uma vez o meu amigo esse mesmo amigo que me falou do do Justin King da barra do Cifra ele foi lá ele que gravou esse vídeo que é o vídeo que deu lá trocando ideia dos instrumentos sobre os instrumentos e aí eu fiquei com dois violões que era o que eu encomendei e esse que o Max botou fé que era um violão que ele já tava parecia que ele nasceu velho entendeu é isso que parece parece que ele já nasceu com uns 10 anos de idade que o som dele é seco muito seco até hoje é um som secasso não só vai secando e aí eu peguei os dois violões eu não tinha dinheiro pra pagar nenhuma ainda eu levei os dois falei Max ó quero levar os dois mas eu não tenho dinheiro aí o Max foi combinando comigo a gente foi resolvendo então eu fui descobrindo esse lance desses instrumentos de altíssimo nível que que tem aqui e existem lutias assim no Brasil né são poucos mas tem uma galera assim que eu eu ponho a mão no fogo mesmo assim que é é outra história sabe e a gente tem mais hoje em dia hoje em dia a gente tem o Cassias o Cassias ele faz um violão fora do normal falei muito bem eu tive eu entrevistei o Gustavo Barros que toca com o Fábio Júnior guitarrista que toca de forma maravilhosa também e tive a oportunidade de ir no show do Fábio Júnior aqui ver eles passarem som lá e tudo também é o Cassias acho que fez um violão pro Gustavo também só que no dia lá ele tava com com acho que um Martin lá no show e falou que o Cassias ele não tava colocando a estrada nem nada mas eu vi a construção do violão que ele postou e tudo o violão é espetacular eu acompanho assim muito mais o lance de guitarra né porque assim eu toco mais guitarra na noite em banda essas coisas então eu fico um pouco mais ligado na guitarra não acompanho tanto o mundo do violão assim como eu queria mas tem a galera construindo guitarras aí bicho que puta que pariu tá nossa tem demais um nível maravilhoso nossa eu quero ter uma guitarra de luthier ainda tem coisas bem tem galera muito boa de guitarra mesmo no Brasil a galera consegue fazer essas coisas vai se eles separem o tempo pra conseguir investir nisso a galera é muito boa nesse segmento cara de guitarra a gente vê o próprio Cassias faz guitarras maravilhosas aí tem a Dunamis tem tem aqueles mais antigos que a gente conhece o Music Maker a maioria dos guitarristas tops do Brasil que a gente vê usa guitarra de luthier hoje a grande maioria foi muito boa usando guitarra de luthier e guitarra é um instrumento seguro né cara guitarra é um instrumento que fez ela bem botou a captação boa componentes bons e tal ela já começou a ficar boa o violão é mais terceiro boa a guitarra dá pra garantir mais o Alex Fornari é um guitarrista que toca um Zezé de Camargo e o Luciano toca country ele toca bonito demais e ele usa guitarras a galera do sertanejo que é um meio que eu acompanho bastante estão usando muito instrumento do do Nathan acho que é um luthier acho que é de Uberaba que eu cheguei até a olhar uma guitarra com ele uma vez eu tenho uma fenda extrato aqui americana e um colega meu a guitarra é muito boa de som mesmo e tudo o cara era doido de me comprar a guitarra eu falava que eu não vendia de jeito nenhum aí esse colega meu começou a querer comprar a guitarra eu falei olha talvez eu venderia pra ele que eu considero o cara como um chegado e eu ia fazer uma guitarra com o Nathan cheguei até a fazer orçamento com ele lá e o aí o Alex do Zezé usa uma tela é um extrato o guitarrista do Bruno Marrone também usa os guitarristas estão em chororó a galera está aí tudo usando guitarra do Nathan não sei se você já viu os instrumentos dele mas são alto nível também vou até pesquisar o Alex falou comigo na entrevista que eu fiz com ele que já teve nos Estados Unidos e tem Gibson tem guitarras de todas as marcas todos os modelos que se pensar ele já tocou e se o Nathan fosse um luthier lá nos Estados Unidos alguma coisa assim que ele seria tipo um janser da vida entendeu porque o cara realmente é foda então os instrumentos brasileiros estão parabéns depois eu vou mandar estreito na entrevista onde ele fala isso aí pra você ver total eu acredito demais nisso porque eu consigo fazer esse paralelo com os violões também se o Marx estivesse nos Estados Unidos se o Cassias estivesse nos Estados Unidos se o Novais estivesse nos Estados Unidos eu acho que assim uma coisa que eles que ia dificultar um pouco pra eles ia ser o acesso ao material os materiais mais tradicionais que são as madeiras mais renomadas igual aqui a gente tem Jacarandá né lá pra trazer o Jacarandá e falar que e passar por todo o processo e tal ele já fica muito caro por si só né aqui ele também é caro pra ter pra você comprovar tudo mas não como lá mas assim o acesso a ferramental que eles iam ter somado ao nível que eles já estão o Marx ele ia ser do nível ele ia ser tranquilamente do nível da Santa Cruz do nível da Bourjois de marcas que fazem violões assim muito renomados sabe que só o cara que quer um instrumento aquele instrumento especial que ele vai recorrer sabe que tem certeza absoluta porque pareia mesmo o Marx ele tá pau a pau como a Santa Cruz como o Bourjois com esses fabricantes que são de um nível acima é como se fosse um um que é acima do Martin né como se fosse um castão shopping muito especial todo violão deles é mais ou menos desse nível então é mais ou menos o trabalho do Marx por exemplo do Cassias também já tem uma identidade mas o conceito estético tem um pouco a ver com aquilo com o violão mais antigo eles estão nesse nível mesmo cara e os caras da guitarra também ah eu toquei uma Les Paul da Dunamis que cara nunca toquei nunca eu já toquei Les Paul antiga essas clássicas assim que a galera coleciona eu nunca toquei uma Les Paul que nem aquela cara aquela Les Paul ali ela tem o som assim ela tem o som histórico sabe impressionante cara eu nunca vi isso e é uma guitarra imensa pesada difícil de tocar assim de segurar mas cara que guitarra ao mesmo tempo que guitarra boa de tocar nunca vi isso na minha vida uma Les Paul assim cara eu fiquei parece que é a Les Paul aquela que o cara usa no disco sabe quando o cara tem aquela especial que ele usa foi isso que eu senti eu falei pô que guitarra é essa cara e tem muita gente fazendo isso aqui no Brasil os caras são outro nível ô Fofão por mais que você seja um instrutor ali do Cifra Club às vezes o ensino é online e tudo mas talvez você deve receber bastante feedback dúvida dos alunos aí o que você sente assim que é a maior dificuldade hoje pra galera que tá querendo aprender tocar violão que tá querendo subir de nível o que você sente assim que a galera tem mais dificuldade de aprender acha difícil o que você percebe disso aí eu acho que a maior dificuldade das pessoas hoje em dia se eu for assim ranquear mesmo falar qual que é a primeira maior dificuldade das pessoas hoje em dia é ter foco foco pra estudar qualquer coisa porque tem muito material na internet e além de ter muito material até aí tava bom só que tem muita necessidade de consumir a internet de um jeito que às vezes não é produtivo então tem pessoas que conseguem filtrar isso no dia a dia e que o cara vai vir assistir uma entrevista do Lelei vai ver uma aula vai escutar uma música que ele gosta vai ver uma coisa curiosa e pronto mas tem gente que vai ficar quatro horas no Instagram só passando o dedo só olhando e tal e aí a pessoa fica com muita dificuldade de manter a atenção dela e de reter a informação então aprender fica difícil além disso tem um tanto de gente falando que tem duzentas formas de você aprender a coisa do melhor jeito que é a forma que eu encontravam de divulgar nenhuma coisa então assim a melhor forma é essa aí no dia seguinte tem um outro cara a melhor forma é essa essa é a forma pra você tem que ser desse jeito você tem que ser assim você tem que ser e a pessoa não vai conseguir a pessoa ela precisa de um pouco de paz pra experimentar o que ela tá fazendo e ver se aquilo tem a ver porque se você ficar assim mas se chegar na bifurcação tem duzentos lugares pra você seguir todos estão te falando que é o certo pra qual que você vai pra um você tem que ir depois que você entrar você tem que pelo menos andar um pouco pra você ver se você tá errado e eu acho que a internet ela tá muito assim então já tem tempo que eu vi lá dentro do Cifra Club mesmo um dos donos da empresa falar o nosso principal o Cifra Club é imenso o Cifra Club é a referência o nosso principal concorrente é o Facebook o nosso principal concorrente é o Instagram porque ele que tira a atenção da pessoa a pessoa tá assistindo a aula antes a galera conseguia assistir uma aula de 30 minutos assisti focado e tal vou voltar nessa parte aqui tô aprendendo vou pra essa aqui agora a gente tem que tentar aprender a atenção da pessoa toda hora não importa se a aula é boa se ela tá bem gravada se a informação tá toda correta se tá tudo bem registrado com calma a pessoa não consegue ver um vídeo de meia hora então como é que ela aprende a tocar uma coisa bem né porque ela tem que fazer isso por anos repetidamente com paz sem sentir que ela tá ajudando o tempo dela por hora pra ela ficar boa e aí mas ela não consegue ver um vídeo de meia hora porque é dolorido né é uma hoje em dia a gente tem que pular de um link pro outro tem que ser tudo muito rápido né é eu acho que isso é a principal dificuldade das pessoas hoje em dia é manter o foco comprar uma ideia e falar vou fazer sabe esse texto é o que você fala Fofão você tá lançando um trabalho agora aí né autoral aí é um disco né sobre das suas composições e tudo eu até comentei com você que eu cheguei a ver lá no YouTube lá algumas músicas lá que você colocou bacana fala um pouco desse desse trabalho aí pra galera aí saber esse disco ele é um EP com seis músicas são composições minhas e o nome dele é True North True North significa norte verdadeiro em inglês é uma expressão que eles usam pra muitas vezes pra dizer o seu caminho né o seu seu caminho natural não uma coisa que uma ferramenta de disco é pra você ir pra lá é uma coisa que o seu interior te diz que é o caminho que você tem que seguir então pra mim é isso é uma uma forma de pegar essas composições essas coisas que eu acredito esse jeito de fazer música e assumir isso e levar pro pro nível onde eu consigo entregar isso pras pessoas toma é isso que eu faço até hoje foi isso que eu fiz e tal e bora lá é isso aqui que é uma coisa que me representa entendeu então tem seis músicas é tudo instrumental é uma uma forma de montar de estruturar as músicas que é um pouco diferente porque é um disco que tem o violão na frente não é um disco apenas de violão mas que o violão é um instrumento que fica mais mais destacado então existem outros instrumentos mas fica tudo ali naquele contexto então o violão ele não é um instrumento de acompanhamento ele é um instrumento que faz muita coisa ali na música e os outros instrumentos também são muito importantes então é um é um lance instrumental e cada música tem um clima as músicas tem vários temas diferentes tem estilos diferentes tem música que é mais folk tem música que é mais pop tem música que é blues tem música que é mais um lance western assim como se fosse uma música de faroeste e eu recebi o convite do Sanastério que é um estúdio muito legal que a gente tem aqui no Brasil também aqui ao ladinho de BH pra ser artista deles eu já tinha trabalhado com eles umas vezes fazendo vídeo pro Cifra Club aí eles gostaram de mim me chamar pra contribuir umas coisas de áudio que eles tem uma plataforma que ensina áudio que forma profissionais e tal e eu trabalhei com eles gravando umas coisas o César Santos que é o cara que puxa essa plataforma junto com eles já me chamou pra fazer umas gravações também nas aulas que ele dá e tal e eles gostaram de mim da forma que eu trabalho das músicas que eles conheceram e me chamaram pra ser artista do selo deles então a gente botou o projeto pra frente aí eu tô assim tô metendo a cara mesmo e colocando todas as forças pra fazer uma coisa que eu acredito sabe tudo mas acredito mesmo então é uma música ela tem e não tem pretensão sabe é uma música pras pessoas uma tentativa de entregar um pouco de uma música também que vai ajudar a pessoa às vezes a ter um momento bom no dia sabe que é instrumental você pode pensar o que você quiser não fica aquele negócio te forçando seguindo aquele caminho tá lá pra você se você quiser tomar um chá de camomila escutar a música se você quiser ir pro banho botar tocando se você quiser acordar e colocar fica à vontade é uma música tentando democratizar botar pra todo mundo pode escutar a vontade eu cheguei a ver os vídeos de você lá no Sonastel gravando lá no estúdio cara que maravilhoso muito bonito mesmo acho que o lugar é inspirador foi lá que você gravou os áudios e tudo? foi demais foi lá que gravei os áudios a galera lá eles cuidaram dessa parte do áudio todo de captar a gente levou os músicos pra lá gravou tudo editou mixou e a Master foi feita fora com o com o Bola que é o Fernando Bola que é um cara que faz Master com tanto de galera um cara muito bom Master às vezes precisa de um cara da Master um cara que tem esse domínio esse cara ele é muito fora do um cara muito legal já entendeu tudo entendeu a pegada do trabalho todo fez uma Master bonita sem ser aquela Master forçada forçando a barra mas aí esse lance quem cuida dessa parte toda é a galera do Sonastério de mixar fazer a ponte com a Master distribuir certo o Fofão você já toca já há um certo tempo já já tem uma bagagem eu queria que você falasse um pouco de como você avalia o cenário musical hoje da música brasileira da época que você começou a tocar as músicas que estavam no auge a música que se tocava na noite que era consumida naquela época e a música de hoje em dia o que você vê e pensa do cenário da música brasileira hoje eu vejo coisas boas e coisas que me preocupam o que eu vejo de bom é que eu vejo profissionais muito mais bem informados que muita gente que coletou muitas informações ao longo do tempo que entende que existe um pedal que existe um cabo que existe uma sabe que existe passagem de som e tal eu vejo muita gente que já tem esses conceitos vejo isso gente que toca no barzinho gente que toca na igreja gente que nem toca nos lugares então esse acesso à informação eu acho que ajudou demais a galera a chegar num nível interessante isso vai ajudando a criar um mercado aos poucos também então a gente vê esses músicos que acompanham os artistas de sertanejo e tal a galera está muito mais inteirada das coisas tem muito mais acesso e para quem quer e consegue focar tem muita informação e isso ajuda muito o mercado a caminhar melhor e tal tem gente inclusive falando muito sobre a profissão sobre como se portar a conduta como é que você chega como é que você aborda o ensaio como é que você trocadeia com o artista como é que você vira e endorce e tal e eu acho que isso ajuda muito então a comunidade eu vou definir assim eu acho que a comunidade de músicos ela ficou muito mais forte do que era agora as pessoas se comunicam não tem tanto segredo nem adianta ficar guardando segredo para que você vai na internet descobre descobre um cara foda para caramba gringo às vezes não faz sentido então isso fortalece um pouco a cena o que me incomoda que me preocupa é porque eu acho que o Brasil está numa situação saturada já tem muito tempo onde muita coisa que a gente consome em música em alguns estilos em algumas formas de fazer já está naquele nível que está muito saturado e as pessoas vão consumindo por hábito eu acho que elas estão soterradas daquilo e isso me preocupa sabe do tipo assim eu adoro os estilos musicais adoro as coisas que a gente pode a variedade que a gente tem no Brasil só que acho que muitas vezes a gente acaba parando de dar moral para as coisas muito importantes que tem porque a gente fica só naquela tecla ali eu acho que no Brasil isso acontece muito porque a indústria cultural no Brasil ela é muito agressiva então a gente não tem espaço para o cara fazer blues espaço para o cara fazer congado espaço para o cara fazer música do norte carimbó espaço para o cara é um negócio muito nichado e a indústria cultural vem por cima então assim na indústria cultural a gente tem muito sertanejo as várias vertentes que o sertanejo ele vai reformulando ali vai mudando a gente tem muito muito funk esse funk pop assim e tal e aquilo ele fica por cima e o que eu acho complicado é que cada pessoa tem um potencial e como a pessoa não sabe nem que existe as coisas às vezes ou então o mercado só paga só gira naquele sentido as pessoas são forçadas a perder o que elas têm de melhor para ter que se virar isso eu acho duro e o Brasil infelizmente socialmente ele é muito complicado ele é muito complicado tem questões que são muito antigas que não vão se resolver agora e tal elas complicam muito para o músico ser o melhor que ele consegue todo mundo é autêntico tipo assim você tem uma parada que ninguém mais tem você vai ter um negócio tocando uma coisa para contribuir que ninguém mais tem só que às vezes você não pode ser muito assim porque você tem que fazer a função e acaba que vira uma guerra então tem gente que fica nessa corda sem saber se faz uma parada mais dele mas pô como que eu vou viver como que eu vou ganhar dinheiro eu sei muito eu acho que essa saturação tem que acabar sabe eu sei de muita gente infelizmente os estilos que dominam no Brasil que movimentam muita grana nem sempre são os melhores e hoje se vê muitos músicos talentosos e tudo que estão tendo que tocar acompanhar às vezes um estilo fazer um trampo que não queriam fazer que não gostam muito mas é o que está dando grana é o que está mantendo porque se o cara for querer tocar blues tocar jazz instrumental o cara vai passar fome literalmente entendeu então estilos como sertanejo essa coisa aí é o que está dando grana no momento hoje em dia música virou negócio não se olha tanto arte o negócio é a moda o fulano lançou a modinha estourou e todo mundo quer vir quer gravar no mesmo estilo e vai gerando aquela avalanche de coisa mais do mesmo mais do mesmo e a galera que está embaixo por estar aquilo está tocando demais quer aprender muito aquilo também e aí vai aumentando aumentando cada vez mais eu sinto assim que você vê a galera preocupando e procurando menos artistas com músicas com composições legais com harmonia bacana uma música com conteúdo assim é cada vez mais difícil de ver você vê muita galera querendo aprender o solinho de bachata batida de vaneira e essas coisas do tipo aí é o que né vai e também tem muito a ver com com o sentido que o cara quer com a música né porque tem galera que quer tocar pro hobby tocar no churrasco tocar pra impressionar a menininha essas coisas assim já tem a galera que quer profissionalizar mais né tocar de maneira mais profissional eu acho que quem quer ser músico de verdade quer trabalhar com a música a fundo tem que pegar outros caminhos né porque senão o cara fica meio pobre musicalmente dominando muito às vezes um estilo uma área e pecando nas outras é o que eu penso né pois é eu acho que as pessoas tem que ter o direito de experimentar né pra descobrir o que elas fazem de melhor assim onde que elas se encontram e tal e isso no Brasil é difícil é difícil vou dar um exemplo aqui por exemplo de outra coisa esporte pô imagina se a galera pudesse tivesse acesso a esporte como é que ia ser vários sabe o cara pode o cara pode ser judoca o cara pode ser jogador de basquete o cara pode ser pode fazer várias coisas pode ser corredor pode ser ginasta o pessoal pode pode ser nadador se tivesse mais acesso para as pessoas no geral além de ser melhor para a saúde das pessoas para tirar o cara às vezes da rua para ajudar a pessoa e tal essas pessoas elas iam se encontrar no esporte e pô você falar que o Brasil é um país fraco no esporte é sacanagem porque o brasileiro o brasileiro em si não é fraco ele tem pouco acesso tem pouca oportunidade se você dá oportunidade a gente tipo assim até nas competições a gente ia ver o resultado isso é inegável porque sem oportunidade a gente tem resultado a gente já teve times coisas milagrosas e a gente não tem e o esporte ele tem muito a ver com quem é a pessoa com como ela é quem ela é como é o corpo dela quais são as possibilidades a gente vê isso até em Paralimpíada que os caras supostamente eles teriam uma limitação mas não tem eles são artistas não perdão atletas de nível altíssimo e que fazem coisas que eu nunca vou fazer na minha vida sabe? com meus dois braços não vou conseguir fazer e essa falta de oportunidade ela tira ela tira o futuro da pessoa pra poder ser quem ela é melhor isso é um negócio que me dói aqui no Brasil um dos motivos de eu não ter feito mais tanta aula de sertanejo no Cifra depois de um momento foi por isso eu conversei com a galera lá e falei gente eu acho o seguinte eu tenho várias coisas pra falar de outros estilos de outras coisas que tem a ver comigo e eu posso a gente é muito grande o Cifra Clando é muito grande a gente pode chegar em várias pessoas entregar isso essa coisa um pouco diferente e as vezes a gente tá ajudando a pessoa a entender quem ela é o cara pô gostei demais aí o cara vira músico imagina você mostrou um trem um John May pra pessoa uma outra coisa qualquer coisa ela falou nossa isso tem a ver comigo aí o cara vira músico qualquer coisa boa mas se você entregar só por exemplo só sertanejo todas as aulas de sertanejo vai ter acesso só que o lance é igual você comer uma coisa só todo dia imagina todo dia da sua vida você comer carne com batata aquilo ali não vai ser pode ser que não seja a melhor coisa pra você mas carne com batata não é ruim não só que as vezes não é o que seu corpo precisa todo santo dia você vai comer carne com batata o cara que só ouve sertanejo as vezes ele nem sabe que existe outra coisa eu já vi muita gente assim de ter um show do Taverna me ver tocando e falar o que que é isso o que que é isso que que é isso que você tá tocando não consegue nem dar nome sabe isso é mais ou menos o que que eu gostei muito mas eu nem sei o que é aí eu converso com a pessoa a pessoa pô isso é bom demais eu quero ouvir isso eu vi num filme eu vi num filme alguém tocando vi um vídeo achei a coisa linda mas eu nem sabia que isso existia eu já ouvi isso muitas vezes sabe a pessoa fala nem imaginava que isso existia nem sei o que que é isso e eu já vi comentários também na internet recentes quando a gente vê os comentários do passado e compara com os comentários de hoje tem umas coisas bem surpreendentes do tipo a pessoa falando de Guns N' Roses ou outra banda de rock assim metálica uma banda de metal e tal e a pessoa falando que música é essa o que que é isso aí sabe às vezes é uma banda muito grande sei lá Led Zeppelin que estilo é esse e parece que tá sendo perdido porque tem uma outra coisa não é que aquilo ali tá fraco demais é porque as pessoas estão ouvindo muito uma coisa só na rotina delas elas perderam o acesso e é meio engraçado né hoje em dia 2021 a pessoa perder acesso ela deveria ganhar né é mas agora eu tô lembrando você tá falando aí viu a cena na minha cabeça que eu querendo rir cara deixa eu te contar rapidinho aqui você vê essa geração de hoje é complicada eu dirijo de Uber aqui na região muito pouco muito pouco comecei a mexer com isso é é há um tempo atrás vi que era furada que não compensa mexer mas eu sou cadastrado lá no aplicativo cara a gente pega passageiro de tudo é quanto é tipo e tal e aquele negócio todo isso aqui vai dar até um corte pra me colocar lá no canal lá aí é eu peguei cara eu costumo dizer que essa geração nova hoje cara 13 14 15 18 até uns 20 anos essa geração é complicada cara esse pessoal não lê não estuda não procura conteúdo nem nada o tipo de material que esse povo consume em todos os aspectos da vida é muito complicado então eu lembro que duas situações aconteceu que eu ri pra caramba teve um dia que eu peguei uma menina mas um cara e eu tenho uma central multimídia no meu carro aí eu tava passando cara uma música baixinha geralmente eu não sou de passar música quando o passageiro entra no carro eu paro o som pra não ter exceção de saco do cara pedir pra trocar som ou querer ficar escutando eu costumo parar mas a tela fica ligada aí eu lembro que eu tava passando cara acho que era um DVD do Phil Collins e não sei o que aí com pouco cara a tela parou justamente no frame que tava o cara do sax tal aí a menina sentada com o carinha atrás devia ter uns 16 17 anos falou assim olha lá Fabi aquele instrumento que o cara tá tocando ele tá parando meu pai também toca ele chama sax aí eu falei assim seu pai toca sax aí ela falou assim toca eu falei qual ela o som fônico porque assim imaginei que ela ia falar o sax alto o tenor aquele negócio falou que era o som fônico eu falei meu Deus do céu e eu rindo cara eu despistei e uma outra vez foi justamente a mesma coisa eu tava passando um DVD lá no carro e era uma banda de rock eu não sei se era o Guns N' Roses alguma coisa assim e tal e o Slash é muito conhecido pelo aqueles clipes do Guns lá e tudo mesmo quem não foi te escutar a banda o cara é muito conhecido aquela imagem dele da cartola e tal aí a menina foi perguntou pra mim se eu vi o vídeo lá e tal se eu gostava de rock eu falei que gostava não sei mais o que não sei mais o que ela batendo papo lá mas o coleguinha dela atrás ela foi me perguntou o Slash é o melhor guitareiro que tem não é? chamou o cara de guitareiro entendeu? aí por aí você vê como é que tá o nível da coisa o cara de guitareiro é o melhor mesmo e tal então essa geração de hoje é complicado demais cara eu ia te perguntar seus hobbies cara quando você não tá tocando violão e tal o que você gosta de fazer assim seu passatempo e tal? cara eu gosto muito de ler é uma coisa que eu fiquei mais velho eu tinha dado uma parada correria da vida mas eu li muito quando eu era criança muito eu li todo dia então eu voltei a ler recentemente eu acho muito bom pra mim dar uma segurada na cabeça pra um lado e ajuda pra outros então pra compor pra ter ideias pra conversar com as pessoas e às vezes levar uma coisa boa mais centrada eu acho que ler me ajuda muito eu gosto bastante eu gosto de eu gosto de jogo sempre gostei muito de jogo desde criança sabe então eu tenho uns jogos aqui que eu jogo sempre sou muito assim de jogar joguinho com os amigos e tal é uma forma também de encontrar os amigos hoje em dia né de longe assim a gente tá aqui final do dia assim vamos quem tá aí aí joga uma coisa joga ideia fora dá as risadas e tal e e é mais isso cara eu gosto muito de ficar com meus cachorros ficar sentado lá pra cara do cachorro sem falar nada sabe ficar ali e tal tem uns cachorrinhos mais velhos aqui em casa que estão aqui já tem bastante tempo e é meio que isso assim as coisas que eu mais gosto mesmo são essas eu acho eu gosto eu gosto muito de ler gosto muito de dessas coisas de jogar jogar joguinho assim ficar pensando eu gosto muito dessas coisas que dão que dão abertura pra imaginação um pouco sabe que é bom que eu pego viagem umas coisas aí eu componho um negócio tenho uma ideia enquanto eu tô ali sabe me ajuda e ler me ajuda muito que eu começo a ler eu durmo melhor eu fico mais tranquilo não fico tão ansioso cara leitura você tá falando de leitura leitura é uma coisa fascinante pena que o brasileiro tem tem o péssimo hábito de não ler praticamente nada saiu uma pesquisa um tempo atrás aí que a média de livros que o brasileiro lê durante a vida toda ah não lembro eu sei que é uma coisa irrisória cara irrisória e ler é uma coisa espetacular eu falo porque teve uma época da minha vida que eu li muito também sabe não tinha hábito de ler mas comecei a ler estudar materiais específicos pra áreas que eu gosto entendeu então assim o seu vocabulário dá um salto de nível enorme entendeu o seu poder de raciocínio ler é uma das coisas maravilhosas cara e essa geração de hoje não lê não entendeu não estuda nada não aprende nada e ler realmente é bacana eu no meu celular aqui ó acho que eu devo ter uns oito livros mais ou menos que eu comprei na google play alguma coisa assim que você comprando porque bate a preguiça né é tanta coisa hoje pra tirar atenção foco como você falou o celular tá ali na tela que é tanto de vídeo pra ver as redes sociais então rouba atenção mas eu tenho um livro aqui um livro que eu comprei do maestro João Carlos Martins que é aquele maestro que é um dos maiores intérpretes de bar do mundo perdeu o movimento né das mãos eu comprei o livro dele eu tenho um livro do Lobão que eu tô lendo aqui onde ele conta a história dos bastidores do rock dos anos 80 dos anos 90 né que o Lobão ele baterista também então acompanhou gravação tocou bateria na galera do rock dos anos 80 90 muita coisa bacana sabe história do rock no Brasil bastidores musicais então assim sempre eu procuro tá lendo alguma coisa até hoje mas gostaria de ler mais é um excelente hábito isso aí tem duas coisas que eu fiz na vida como eu tenho que voltar a fazer que eu acho que ajudam demais e que eu recomendo as pessoas quando elas têm oportunidade que eu acho que coloca a nossa cabeça muito no lugar então se a pessoa tiver oportunidade de fazer sabe que são ler porque ler cara quando você vai ler pode ser que você esteja pensando em milhões de coisas só que o que você tem que fazer a leitura ela te dá capacidade de pensar em várias coisas de aprender várias coisas mas aquele momento ela te priva também você tem que fazer aquilo você tem que ler eu gosto muito de ler no papel até hoje porque o negócio de segurar o livro é muito bom pra mim sabe quando você pega você não está com o celular na mão você está com o papel na mão isso me ajuda sabe eu saio daquele contexto tchau celular não aguento mais o dia inteiro fazendo coisas respondendo os outros tchau celular agora eu vou ler segura o livro olha praquilo e aí é bom que doma um pouco sua mente sua capacidade de lembrar das coisas de aprender uma palavra de dar uma risada com uma coisa e outra coisa que eu acho muito boa é natação eu pensei em fazer você é obrigado a nadar não tem o que você possa fazer sabe então quando você está no meio da piscina às vezes a piscina é grande ou você nada ou você nada se você parar no meio da piscina você não sai de lá você tem que nadar e quando você está nadando uma coisa que eu percebi que eu nadei bastante quando eu era criança quando você nada não tem como pensar em problema e nadar ao mesmo tempo porque você é obrigado a respirar num ritmo como você vai fazendo aquilo você tem que coordenar o movimento você está na água e você tem que respirar você começa a pensar só naquilo então assim você vai uma vez nadar duas vezes três, quatro, cinco depois toda vez que você vai nadar você não pensa em mais nada você só pensa em nadar porque é isso você fica cansado então se você estiver pensando no boleto que você tem que pagar enquanto você nada você começa a ficar ofegante aí você fica cansado e quando você fica cansado você para de pensar no boleto então a sua briga estar na água ali batendo no braço te obriga a parar de pensar em pensar em porcaria e eu acho bom então essas coisas elas valem muito a pena sabe eu pensei em fazer natação também cara porque eu não gosto de academia e certos tipos de exercícios assim eu já pensei várias vezes em entrar na natação que é aqui perto de casa que até tem vou até passar lá depois para dar uma olhada Fofão não vou tomar muito tempo mais não a gente já está batendo papo já tem um tempo vou te agradecer pelo convite pelo bate-papo eu que agradeço falar com você espero que a amizade vá continuando a gente com o whatsapp agora a gente vai trocando ideia quando eu for em BH eu costumo ir rapaz de vez em quando eu faço um rolo nos instrumentos eu vou em BH entregar uma guitarra um violão de repente a gente consegue até se encontrar conta para a gente sei lá uma história legal curiosa ou engraçada alguma coisa bacana experiência musical que você queira contar para a gente aí cara deixa eu pensar aqui tem uma história que eu já contei até em algum momento um negócio engraçado que aconteceu comigo eu fui fazer um show no Circo Voador lá no Rio de Janeiro acompanhando uma cantora a Tássia Rosbach e aí quando a gente foi acompanhar ela lá a gente ia abrir o show da Baby do Brasil a Baby fez um show a banda da Baby é uma banda violenta que banda boa eram três caras só era um trio e a Baby e os caras assim nossa é uma banda muito foda e aí o Frank Solari toca a guitarra lá com ela o Frank o Frank Solari se tocou toca com ela um tempo e eu acho que o Ricardo Marins também se tocou é acho que a Baby ela só pega músico bom assim nessa época ela estava com esse trio que ela encontrou os caras os caras estavam tocando isso é uns caras goela assim que ficava um junto do outro lá tocando músico o dia inteiro os caras eram muito redondos sabe impressionante que banda nossa assim que banda boa e aí pra preparar pro show a gente fez uns ensaios aqui em BH vários ensaios e tinha umas versões muito interessantes de músicas e as composições dela também da Tássia são muito boas e aí tem uma versão dela de Saudade Bandida que ela faz que é muito legal e a música ela vai mudando ela fica uma coisa meio que valsa uma valsa estranha no começo aí depois ela começa a entrar numa parada meio bluegrass meio country ela vai acelerando sabe e tem uma hora da música que ela está logo depois do refrão que ela está tipo um country rápido sabe e aí eu tenho uma tele e eu resolvi que ia fazer um solo eu falei essa é a hora do show que eu vou fazer um solo não tem mais solo não tem mais nada mas nessa hora que nessa hora que o bicho vai sair da jaula e aí eu comecei a compor um solo falei vou fazer um solo bonito um solo legal aí eu fiz um solo bonito pra caramba acho que um dos melhores solos que eu fiz na minha vida o solo ficou ótimo tem tudo a ver com country é criativo tem umas frases que são as frases meio engraçadas uns band que não resolve que vai indo para outro lugar parece que você imagina que a mão do cara está ficando meio torta e umas coisas meio outside engraçado e aí eu peguei fiz o solo e eu botei a banda para ensaiar todo final de ensaio eu virava para o batera porque batera que ia me puxar falava assim vamos passar aqui o solo só uma vez para o cara me obrigar a tocar assim pregado e aí um ensaio dois ensaios todo ensaio final do ensaio o cara já olhava para mim e falou solo aí olha lá fiz ensaio o solo na hora de fazer o solo lá no show quando chegou a hora do solo a Tássia já sabia lógico ela olhou para mim ela estava no meio do palco ela olhou para mim foi me chamando tipo assim agora você vai brilhar aí eu pensei putz agora é minha vez agora um solo que eu vou fazer na vida aí eu fui fazer o solo só que eu sou muito desengonçado eu não sou tipo o Matheus Assato que chega o cabelo para o lado e faz o solo fica tudo bem eu não eu sou uma tragédia eu pareço uma geladeira descer na ladeira sabe então eu cheguei já era um trem estranho já fui andando tipo um pinguim e aí o meu cabo enrolou no pedalboard de uma forma que eu não sei o que aconteceu que o pedalboard virou de ponta cabeça eu não sei o que aconteceu que o trem enrolou e o pedalboard virou de ponta cabeça os pedais caíram assim virados e o cabo arrancou o carro estava preso e ele arrancou e aí o meu solo foi só esse barulho né de interferência então começou o solo assim fazer uma chamada com o band assim então não 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 e aí o solo foi isso e eu lá eu olhei voltei encaixei terminei o solo finalzinho conclusão ninguém ouviu merda nenhuma né teve um acidente do negócio e depois depois dessa hora eu fui pro canto e eu sumi né fiquei só lá bom vou fazer meu trabalho aqui né agora pelo menos não vou arrancar o pedalboard do lugar e assim quando o show acabou eu já estava com o link no mercado livre de um transição sem fio sem fio o show estava acabando eu já estava com o celular que eu não consegui lidar sabe e o batera olhava pra mim e falou assim velho e na hora do solo assim logo antes a batera quebrou cara então foi um negócio meio bizarro sabe a máquina de chimbal do cara quebrou caiu um pedaço assim então tem alguma filmagem a filmagem deve ser mais ou menos isso deve ser o pedaço da batera caindo eu chegando pra fazer o solo aquele barulho o pedalboard virando conclusão foi uma bosta só restou rir né e a galera me zoou demais velho falou assim eu falo próxima vez você for ensaiar um solo um solo sem fio desse aí você avisa a gente né pra gente fazer pra gente ficar preparado né eu falei aí eu assim pô isso é uma coisa que acontece cara é coisa do palco tem a galera rindo cara e eu focado lá só fazendo a compra terminando a compra do transistor sem fio sabe tipo assim bom aprendi né você quer fazer o solo num palco grande às vezes você precisa de um transistor sem fio né isso é coisa que acontece eu já usei vários transmissores também essa coisa acontece fofão vou te agradecer cara pela conversa aí pelo papo dizer que foi um prazer falar com você muito gratificante a galera que viu aí a entrevista online quem não viu eu vou tá fazendo as edições aqui cortar uns segundinhos aí do começo né uma tratadinha no áudio vou tá colocando meu canal no youtube Lelei Severa onde tem várias entrevistas lá né tem uma galera lá pesada que eu já entrevistei aí a galera pode conferir essa entrevista aqui lá também e outras mais que tem lá e é isso aí te desejar tudo de bom sucesso no seu trabalho aí que você acabou de lançar e dizer que foi muito bacana obrigado por dar essa moral aí sou muito fã do seu trabalho cara boa velho obrigado tamo junto precisando é só falar obrigado vocês que estão aqui na live obrigado quem vai assistir depois aí nos cortes do canal valeu demais e continue estudando continue acreditando aí no seu caminho como músico que é uma coisa muito necessária aqui no Brasil mais que necessária pra dar tudo certo então bora lá quem quiser tocar uma ideia mandar uma mensagem fica à vontade tamo aí pra ajudar e obrigado pela oportunidade valeu vai tá lá no canal vou editar e te mando o link lá e a gente vai se falando os áudios depois aí falou fofão obrigado obrigado um abraço um abraço tchau 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 tchau